Música Retomamos a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Boa tarde, estão presentes os vereadores Abner Rosa, Edgar Sasaki, Hernani Barreto, Juliana Fênix, Luiz Flávio, Maria Amélia, Paulino do Esporte, Paulino dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Patas da Amizade e o Valmir do Parque Meia Lua. Estão todos presentes, Sr. Presidente. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do resumo do próximo projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PR nº 3, barra 224. Projeto e resolução. Autoria, vereadores, Hernani Barreto, Rogério Timóteo, Dr. Rodrigo Salomão, Sônia Patas da Amizade, Luiz Flávio, Abner Rosa e Roninha. Assunto, altera a resolução 745, barra 222. Regimento interno da Câmara Municipal de Jacarei, referente à leitura de respostas de pedido de informações. Apresentação do projeto. Sr. Presidente, pela ordem, será que é possível a gente pedir, eu ia fazer uma emenda e não tive tempo. Eu vejo a necessidade da gente melhorar essa condição, de dar essa resposta à população e não tive tempo de fazer a emenda. Gostaria de fazer o adiamento por uma sessão desse projeto. Solicitação da vereadora Maria Amélia, adiamento do PR nº 3, de 2024, por uma sessão. Os contrários se manifestem levantando o braço. Adiamento aprovado. Próximo projeto. Obrigado. 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 É que na verdade está incompleto. Vamos lá, então. Obrigado. Obrigado.